A 1 de maio de 2011, a jornada 28 da Primeira Liga levou o Nacional até a Figueira da Foz para defrontar a Naval num jogo de extrema importância para o futuro da equipa na luta pelo acesso às competições europeias. Uma entrada forte permitiu ao Nacional ganhar vantagem cedo, graças aos golos de Diego Barcelos e de Claudemir, este de penalti, mas ainda antes do intervalo, a equipa da casa reduziu relançando a incerteza no marcador. A equipa orientada por Ivo Vieira foi, contudo, capaz de segurar a vantagem, garantindo a sair de três pontos que se viriam a revelar decisivos no final da temporada.